Meu Deus do céu véi, aquele sumum vai acabar fudendo com o bagulho ainda Padrão, né? Come cu! Não, eu falei pra ela entrar nessa porra ainda véi, entrar só ia morrer mano Não, fica lá no cal com os caras lá véi, fica lá no cal com os caras lá véi, então vai mano Tem que ser irmão do Kenai mesmo né mano, então morre aí desgraça Pad Tchau 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 Nossa véi, foi muito pouco agora mano Olha o Comic Con, ele voltou Nem ataca ali onde que ele tá véi, que bosta Padrão, padrão mano Não, ele tem que ser do contra da galera né mano, porque ele é especial, você não sabe disso Olha lá o meu é de novo, ah bosta, GZ galera Filmei. Peguei um Brawl Swerge Master. Nossa, peguei duas Swords, que bosta, Master Blade. Valeu, mano. Aí, Igor, vai tomar no seu cu, seu filho da puta. Vou parar de gravar agora. Vou parar de gravar agora. Obrigado.